Mais de 900 mil alunos de 42 mil escolas participaram da segunda fase de provas da nona olimpíada brasileira de matemática, a OBMEP 2013. A olimpíada é uma iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio dos ministérios da educação e da ciência, tecnologia e inovação. Entre os objetivos estão o incentivo ao estudo da matemática e a revelação de novos talentos. Aprender logaritmos, equações ou raiz quadrada para muitos alunos é uma dor de cabeça. Você gosta de matemática? Não, não. Por que você não gosta? Ah, é muito joativo. Eu não vou mentir, não gosto muito, mas me interessa um pouco. A Olimpíada de Matemática foi criada para despertar nos estudantes o interesse pela disciplina. Professores de instituições públicas têm acesso ao material didático que ajuda a preparar os alunos para a prova com aulas que mostram como a matéria faz parte do dia a dia. Alguns alunos encontram o caminho com mais facilidade e outros não. Então, esta dificuldade acaba traduzindo um gostar ou não gostar na matemática. Até porque a gente sempre gosta do que é fácil e não gosta do que é difícil. Basta que o que é difícil se torne fácil que eu passo a gostar de tudo. Na primeira fase, em junho, mais de 18 milhões de estudantes em quase todas as cidades do país se inscreveram para a Olimpíada. Os aprovados, cerca de 900 mil alunos, fizeram a segunda etapa neste fim de semana. A prova tinha seis questões e o aluno devia explicar os cálculos e o raciocínio utilizado para resolver o problema. A prova da Olimpíada foi muito objetiva, mas você tem que ter um pensamento muito lógico para você responder as questões. Você tem que saber muitas fórmulas e saber o básico do básico também. Então, é uma história de tudo. 6 mil alunos vão receber medalhas e vão ser convidados para participar do programa de iniciação científica que pode formar mais matemáticos para o Brasil. Com esse ensino e aprendizagem de forma melhor, entendes que os alunos podem ter uma vida mais saudável, inclusive como cidadãos, podem ter menos reprovação na própria formação educacional e, com certeza, teremos uma ciência mais desenvolvida no país, uma vez que a matemática é a base do conhecimento. E sem a matemática não se chegue em lugar nenhum. Os ganhadores de medalhas vão ser conhecidos no dia 29 de novembro, mas a Olimpíada criada em 2005 já está dando resultados. Tudo que você vai fazer, você usa a matemática. Se você vai comprar alguma coisa, você usa a matemática para saber o preço das coisas, para passar o dinheiro. Tudo ao seu redor é da matemática que você vai aprender.